Olá galera, beleza? Eu sou o Julio, bem-vindos ao canal do Shark E olha, a gente tá aqui no Brawl Stars no canal E mano, a gente vai abrir umas caixas Brawl aqui Vamos ver se vai dar bom pra vir mais um Brawl que a gente não tenha Porque a gente já tem alguns, a gente tá aqui com a Shelly Nita, Colt, com o Bull, com a Jess, o Brock, Elprio, o Barley, Poco O Rico, o Dario e a Penny, mano, ainda falta aí 3, 6, 9, 11 Brawls E opa, tá chegando mais um aí Disponível daqui em 4 dias Que é o Carl Nossa, ele vem com 4.400 É tipo um minerador, ele vem por debaixo da terra Vai ser top, galera, vai ser top E falando de ser top, seja top, seja mito, seja mais um membro da família Shark Desce aqui, se inscreve no canal e já deixa aquele like, galera Então, só vamos começar abrindo aqui, galera Ah, e deixa nos comentários aí qual Brawl você curte mais, mano Vamos ver, moeda Vamos ver, moeda Ponto do Bull Do Brock Beleza, ingresso ali Vamos continuar Moedinha Ponto do Primo Da Penny E beleza, acabou E acabou Moedas Desce É o Primo E também acabou Mais 50 de ouro, hein Do Barley Do Bull Nossa, o Bull dá pra melhorar muito Vamos lá Vamos aí 17 Derril Bull E mais um ingresso Aí sim Carta no Takashi Família Pico Bull Coedinha Coedinha Barley Beleza Ah, gema Demorou pra ganhar uma gema, hein Vamos aí Mais moedas O Bull novamente Ih, tá Vai demorar pra subir E mais gema Aí sim Duas gemas seguidas, galera Deu bom Meditas Cherry Block Calma aí Rico Nossa, Rico tá Por pouco Pra estar upando ele Opa Mais meditas Terril Bull Meditas 70 Pouco Mas sim Jesse Quase Quase Jesse Jesse Tá mais perto Bota ali Sim Sim Noé De Tens E o primo E o pouco, galera E mais gema Beleza mano, falta pouco, galera falta feito caixa moeda, pene e tá me dando desespero, bro que não veio nenhum brau novo nas caixas e o rico, mano faltando muito pouco caixa, galera, por enquanto nada olha aí, a Jessie já põe um ponto pra poder ocupar novamente e lá do moeda moeda, cheve e o bro aqui, galera tá bom, galera vamos continuar aqui 17 coach der rio mais duas caixas brauinho apenas moeditas o barlin e a Shelly ah, e dois ingressos por exemplo e a nossa última caixa moedas coach, juro que eu pensei que ia dar um brauinho lembrou pra mim, ela travada Shelly e duzentos, cara por causa de fiche vai ver vamos coletar aqui o nosso direito meditas pontos pra Mita pontos pro Brock e acabou galera também aqui em dúvida não vou pra Mita não, galera não sei, mano pra que que eu mando quer saber vou mandar aqui pra e agora, mano cara, não sei pra quem que eu mando beleza, galera passamos ali que não foi agora sim vou coletar mais ouro aqui o próximo de novo ali e vamos aqui pra nossa plana pra dar caixa roxa mano, rosa é a mais foda vamos lá traz pra gente, galera vinte e nove ah, mano ah, é sério aí sim, mano foi um spike, galera espero que eles ganharem de cá que soltam os spins por todo canto além de ter um super de atirar de tirar o fôlego um campo de mamonas que desacelera e causa danos nos inimigos caraca, mano aí sim onde que veio na nossa caixa ali como se fosse um bônus, mano e na última caixa acho que eu já cabia tinha acabado na azul não após isso eu tinha essa vamos esperar os exemplos aqui que louco, mano que louco só que tá sem nada né, mano mas GG foi top, galera próximo vídeo eu vou estar trazendo aqui jogando com o Spike, galera que é o mais novo integrante aqui da Família Shark a gente abriu muita caixa eu abriu muito ouro próximo vídeo eu vou estar vindo com eles e tá jogando já beleza? então se não deixou o like deixa o like fortalecer se inscreve no canal vem fazer parte da Família Shark e até o próximo vídeo, galera valeu muito obrigado e fui!